Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. 40% dos partos realizados pelo SUS são cesarianas. Na rede privada a quantidade é bem maior, 84% dos casos. A gente começa o mês da mulher discutindo uma questão de saúde e de escolha. As políticas públicas sobre o parto estão em debate nos Cenas do Brasil de hoje. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo Esther Vilela, Coordenadora-Geral de Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, e Marilda Castro, representante da Reúna, Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento. Obrigada pela presença de vocês nos Cenas do Brasil. Esther, 40% de cesarianas na rede pública e 84% na rede privada. Esse é um número bem alto, bem maior do que os 15% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Realmente, Thaisa, o problema da cesariana é um problema quase mundial. Vários países estão também preocupados com o aumento gradativo das cesarianas. No Brasil, esses índices são realmente muito altos. Consideramos um problema de saúde pública e ele é fruto do modo como se configura a atenção ao parto e nascimento. O parto normal, muitas vezes, é desprovido de tecnologias que podem trazer mais conforto e segurança à mulher. Então, muitas mulheres encaram um parto normal quase como um castigo, um momento de dor e sofrimento. E a cesariana vira uma rota de fuga, quase como aquela promessa de um parto seguro e indolor. Uma promessa que não pode ser cumprida, porque não é verdade. Mas o mito da tecnologia e de que é na alta tecnologia que nós podemos ter segurança e mais conforto, ele existe em relação ao parto. Então, muitas vezes, a ideia errada de que mais tecnologia é mais segurança. Na obstetrícia não é assim. Muitas vezes, a cesárea desnecessária, ela vai colocar a mulher mais em risco e o seu bebê também. Você concorda, Marilda? Ou tem algum outro fator envolvido também nessa questão? Então, essa crença do parto sem dor pela cirurgia cesariana, ela é muito forte ainda. Quer dizer, é algo que chega com muita força para a decisão de como vai ser esse parto, como vai ser o nascimento da criança. Mesmo as mulheres hoje que procuram ter um parto normal e natural, essas mulheres também têm dificuldade de ter equipes, ter médicos, ter locais que atendam a esse desejo dela. Infelizmente, ainda é assim. Poucos são os locais e poucos são os profissionais disponíveis hoje a assistir um parto normal e natural. Esse é o caso, por exemplo, da Ludmila. A gente vai conhecer a história dela agora. Ela foi atendida na rede privada de saúde e se preparou durante toda a gestação para ter um parto normal. Mas o nascimento da Clarissa acabou acontecendo por uma cesariana. Vamos ver. Eu já estava com 41 semanas de gravidez completa já. E não tive nenhum sinal de trabalho de parto, não tive contração, não tive tampão, não saiu, não tive nenhum sinal. A bolsa não estourou, nada. E aí, como eu já estava com 41 semanas, eu fui com o meu esposo na consulta e aí a médica me examinou, fez exame de toque e falou que a bebê estava alta, que o colo estava fechado, estava grosso, ela não estava encaixada e que dificilmente nasceria normal, nasceria de parto normal. Aí ela me solicitou uma ecografia. A gente fez na mesma hora, lá no hospital mesmo, a ecografia. E na ecografia deu que o líquido estava um pouco diminuído, mas a neném estava ótima, estava bem, estava grande, o batimento cardíaco estava bom, ela estava mexendo, com ela estava tudo normal. Mas só estava um pouco, o líquido um pouco diminuído e ela era grande. Na ecografia deu que ela estava com 4,1 kg, mas ela nasceu com 3,5 kg, mas deu que estava com 4,1 kg. Eu sei que, às vezes, o neném só encaixa no trabalho de parto, não precisa esperar, ele está encaixado, ele encaixa no trabalho de parto. O líquido diminuído é normal no final da gestação, mas elas falaram que tudo isso era indicativo para fazer logo uma cesárea, porque era perigoso. Então, você só deve partir para um procedimento cirúrgico quando você esgotou outras alternativas. Então, a cesárea desnecessária aumenta o risco de complicações anestésicas desnecessárias, aumenta o risco de infecções desnecessárias, aumenta a probabilidade de complicações pós-operatórias também desnecessárias. Então, a cesárea não deve ser vista como uma alternativa segura ao parto normal. A cesárea é uma alternativa àquele parto que não está se processando de maneira fisiológica. E elas não quiseram nem induzir, eu pedi para induzir várias vezes, porque mesmo induzindo, eu preferia que fosse normal mesmo que induzido. Mas elas falaram que não compensava induzir, que não era o protocolo induzir no meu caso, porque o colo estava muito alto e não ia adiantar. Meu esposo estava com muito medo, porque se a médica falou, tem que fazer, porque foram três médicas que falaram a mesma coisa. Aí falou que estava com muito medo, e aí a minha mãe, todo mundo, os amigos, minha irmã, o pessoal da família que estava lá, todo mundo nessa pressão para fazer logo a cesárea, porque a médica falou que precisava e porque era arriscado esperar. Aí eu ainda insisti, a médica me colocou no soro para ficar me esperando lá, mas já me deixou de dieta zero, não podia mais comer nada. E aí, para esperar, para fazer um exame, para ver como é que estava a neném. E aí ficava aquela pressão, toda hora ia alguém lá e falava, não, mas faz logo, tem que fazer, é perigoso, seu neném pode morrer. Aí chegava alguém, contava aquela história que o neném passou do tempo e ficou sem oxigênio e morreu e ficou deficiente. Cada um falava um terrorismo diferente. Aí eu já estava cansada, já estava fraca, com fome, todo mundo com medo de acontecer alguma coisa. E aí falando que se acontecesse alguma coisa com ela, eu nunca ia me perdoar, eu ia ficar com medo, eu ia ficar culpada se acontecesse alguma coisa com ela. Aí estava só eu insistindo no parto normal e uma doula amiga que eu conheci, tinha conhecido no dia anterior, que foi lá ainda, tentou conversar com as pessoas para explicar. Mas a minha opinião e a opinião dela contra a opinião das médicas e de todo mundo, aí foi tanta pressão e tanto, assim, aquele clima já estava um clima tão difícil para mim, para aguentar, e eu acabei cedendo mesmo, por cansaço e por medo. O início do trabalho de parto é importante porque ele nos indica que o processo da gravidez culminou e que o bebê está pronto para nascer. Veja, é por definição um feto deixa de ser prematuro com 37 semanas. Só que ele, na natureza, ele nasceria com 41 semanas. Então, não faz sentido pensar que nesses milênios todos que a humanidade está na face da Terra, o bebê fica 4 semanas, 10% da gravidez, apenas correndo riscos. É mais provável que haja mecanismos finos que estão terminando até o momento do parto. E cuja interrupção é uma transgressão, que pode ter consequências que nós ainda não conhecemos em profundidade. Eu entrei e fui para o centro cirúrgico chorando, assim, já saí. Eles vieram com uma cadeira de rodas, aí eu pedi para ir andando, porque eu não estava doente, não precisava de cadeira de rodas, eles não deixaram, tinha que ir de cadeira de rodas. Eu fui chorando, assim, parecendo que estava indo para um, sei lá, para onde, assim. Então, eu estava muito frustrada e muito triste, até porque eu queria ter sentido pelo menos algum sinal de que ela estava pronta. Tipo, um sinal, se tivesse estourado a bolsa, se tivesse tido contração, mesmo que eu não tivesse conseguido o parto normal, mas eu queria ter certeza que estava na hora dela, né? Não na hora que a médica achou que era necessário, eu queria ter certeza que estava na hora dela, que ela estava pronta. Naquela paciente que almejava ter parto normal e que, por alguma circunstância, você tem que partir para o plano B, que é uma cesárea, estes passos do acolhimento do recém-nascido, do acolhimento da gestante, eles permanecem. Então, a cesárea não tem que ser, por definição, apenas uma cirurgia fria. Não é a mesma coisa uma cesárea que uma estação de uma vesícula, que uma estação de um apêndice. Na cesárea, está vindo um ser humano e esse contexto tem que ser respeitado, essa conduta tem que ser modificada para esse evento da humanidade. Eu tive complicações. Eles deixaram o resto de placenta, o resto de parto, e aí eu vim para casa, estive alta dois dias depois, mas eu não melhorava nunca. Eu sentia muita dor, muita dor, muita dor, que mesmo com a medicação para passar a dor, não passava. Aí eu sentia muita dor, minha barriga ainda estava muito inchada, e aí eu comecei a ter febre. Só que aí as pessoas falavam, ah, é febre do leite, porque dá descendo leite, é febre emocional. E aí eu fui tomando remédio, fui esperando ver se passava, mas eu não melhorava nunca. Foi para o hospital de novo. Aí eu estava com endometrite, que é uma infecção que dá no endométrio, no útero, e estava com anemia aguda, porque eles deixaram sangramento interno. Aí formou um abscesso na minha barriga, o sangue acumulou na minha barriga, formou um abscesso. Eu fiz duas curetagens, para poder tirar o restante de material que ficou no útero. Fiz duas transfusões de sangue, por causa da anemia, que estava muito forte. E aí, por fim, teve que reoperar. Teve que abrir de novo o mesmo local da cesariana, para poder tirar o abscesso que formou, né? Que estava aqui, esse sangue todo que estava lá dentro. Nesse processo que eu tive que fazer curetagem, tive que fazer cirurgia, ela não podia mamar, aí ela tinha que ficar mamando complemento. E aí meu peito ficava cheio de leite, eu não podia dar mamar para ela. Aí tive que fazer tomografia, aí tive que tomar contraste, aí ela não podia mamar de novo. Aí eu fui para a sala de cirurgia morrendo de medo, porque eu tinha que deixar ela. E era muito ruim, assim, para mim. Ela recém-nascida e eu ter que ficar longe dela. E ela ficou no hospital comigo internada. E aí eu ficava com medo dela pegar alguma coisa, porque estava internada. Ela não podia tomar sol, não podia sair. Era muito ruim, assim. Foi um processo muito desgastante, muito sofrido para a gente. Eu tenho plena certeza, plena consciência de que a minha cesárea foi, assim, a princípio desnecessária. Porque eu não entrei e cheguei a entrar em trabalho de parto. Talvez eu precisasse realmente de uma cesárea, mas depois que eu tivesse entrado em trabalho de parto, realmente fosse comprovado que não daria. Mas do jeito que foi, não. Do jeito que foi, dava para ter tentado, pelo menos. Esther, a gente tem aí o caso da Ludmila, que é um caso triste. Ela queria um parto normal, acabou fazendo uma cesariana. Os casos como o dela são comuns. Existem muitas mulheres que começam a gestação querendo um parto normal, mas acabam fazendo uma cesariana. Olha, Thais, nós tivemos, ano passado, a publicação do maior inquérito populacional sobre o nascimento, que foi a pesquisa Nascer no Brasil. E essa pesquisa, encomendada pelo Ministério da Saúde, ela retrata o caso da Ludmila. A maioria das mulheres que entram num pré-natal no sistema privado, onde a cesariana é mais alta, elas desejavam um parto normal. Agora, durante o pré-natal, elas vão sendo, de certa forma, convencidas ou fragilizadas, a ponto de, no final do pré-natal, muitas delas já desejarem uma cesariana. Por isso, né? Por essa, nós pudemos ver, né? Acho que ela foi ótima, a Ludmila, porque ela disse tudo, da cultura do medo, né? Da fragilidade, de que a mulher não vai dar conta, de que parto normal é arriscado, de que o organismo feminino chegou uma hora que esqueceu de fazer o que ele sabe tão bem fazer. Esse deslocamento do protagonismo, da autonomia das mulheres, esse enfraquecimento, né? Da mulher como o centro do cuidado e exercendo, realmente, as suas escolhas de forma informada. Então, muitas mulheres, no final, já se sentem fragilizadas, achando que não vão dar conta. E as que desejam, até o final do pré-natal, elas mantêm o desejo do parto normal, é muito difícil elas conseguirem. Um ultrassom como esse, que diz que o líquido está pouco, que o cordão está enrolado, que a menina está alta, que o colo está fechado, que ela não tem passagem, que se ela insistir no parto normal, a responsabilidade é dela, né? Então, cria todas as condições para ela falar, tá bom, gente, eu vou para uma cesariana. Com muita frustração dessa mulher, porque, no fundo, ela sabe que perdeu uma grande oportunidade de vivenciar, talvez, um dos eventos mais potentes da sua vida, né? Assim, a intensidade que é um parto e da promoção da saúde para ela e para o seu bebê. Haja visto o que aconteceu de complicação, nós sabemos que a cesariana, ela tem três vezes e meia mais risco para uma mulher e para um bebê do que um parto normal. e foi o caso da Ludmilla. Isso é muito comum, mais comum no setor privado, onde a cesariana agendada, como eu disse, para acomodar nas agendas dos profissionais e dos hospitais, né? Ela passa a ser um desejo do sistema de saúde suplementar. E, Marilda, como a Esther falou, muitas mulheres são convencidas ao longo da gestação. A Ludmilla, por exemplo, não foi. E mesmo no momento do parto, do parto que as médicas queriam que ela fizesse, ela continuou querendo esperar, mas as médicas dando mil argumentos para ela fazer uma cesariana. Como proceder nessa hora? A família que tem que ajudar, a família tem que se preparar antes. O que a mulher pode fazer nessa hora? É, temos várias estratégias, né? Inclusive, porque atualmente, né? Até no caso dela, porque tem essa questão, né? De, ao longo da gravidez, o convencimento. Mas nós temos tido muito agora, mesmo, né? Pelo relato das mulheres, porque nós temos outras instituições, outros grupos, né? A parto princípio, artemis, outros movimentos de mulheres, né? Pelo parto normal e natural, que nos chega os relatos, né? Inclusive, profissionais, doulas, né? Que nós temos um número grande hoje de doulas, como ela disse, né? A doula junto com ela, né? Tentando explicar como poderia ser diferente, né? Aquele momento. Então, nós temos hoje estratégias o quê? Para, durante a gravidez, gravidez, informar o máximo possível essa mulher, para que ela também informe a família e todos que estão à sua volta, inclusive o seu acompanhante, né? Que é da escolha dela, pode ser seu companheiro, sua irmã, sua mãe, para que essas pessoas se alinhem a ela pelo parto normal e natural. Porque, atualmente, no serviço privado, nós temos esse relato, né? Que o médico ou médica, né? O profissional que está atendendo, vai até o final dizendo que sim, eu vou acompanhar seu parto normal. Só que lá no nono mês, como constou aí no caso dela, né? É uma ultrassom, é uma situação qualquer, né? Então, já vem e fala, olha, vai ter que ser cesárea. Eu bem que gostaria de ter acompanhado seu parto. Tem alguns outros que estão aguardando entrar em trabalho de parto para poder lá na maternidade dizer, olha, realmente não vai dar. Então, vai com o plantonista, o médico chega numa hora que já estava previsto, né? Então, tem várias artimanhas, vamos dizer hoje, para dizer, nós queríamos o parto normal, mas chegou lá, não deu certo, tivemos que fazer uma cesárea. E temos também, no serviço público, né? Nós temos uma outra situação. Todas as mulheres que entram, ou pelo menos a maioria delas, né? Claro que as de alto risco, aquelas que já têm uma cesárea, né? Até recomendada por questões de acompanhamento, né? Que foi sugerida e até recomendada mesmo, né? E vai ter que ser cesariana, que é aquele caso, né? Dos 15% que você disse aí, que as gestações de alto risco, etc e tal, elas entram na maternidade já com esse fim. As outras que entram, os 85% do serviço público, que entra para um parto normal e natural, ou pelo menos normal, né? Com alguma intervenção, que a gente fala, nós chamamos de parto vaginal. Essas mulheres também, elas às vezes são pressionadas pelo serviço. Nos serviços universitários ainda, nós temos relatos de mulheres que são tocadas por muitos profissionais ao longo do seu trabalho de parto. Chega uma hora que ela fala, chega, eu quero uma cesariana. E aí vai lá e faz essa cesariana. Ou no serviço público, que tem alguns relatos que chegam no momento, assim, tem um protocolo, tanto tempo que ela está ali, num trabalho de parto, que vai ter que ser cesariana. Porque tem que tirar aquelas mulheres dali. Que a gente chama de limpeza do plantão. Então, tem que tirar aquelas mulheres dali para poder dar alta, ela sai para a maternidade e entrar em as outras. Tem vários fatores, né? Tanto no serviço público, quanto no privado, e na saúde complementar e suplementar. De relatos que a gente ouve. E mesmo nos casos em que é necessário uma cesariana, ela... O vídeo até pontua isso. Não precisa ser assim, né? A moça que está bem, que não está passando mal, tem que sentar em uma cadeira de rodas, tem que ir para o centro cirúrgico. Não precisava ser assim, né, Esté? É o que nós chamamos que precisamos reformular a atenção ao parto no Brasil. O modelo de atenção é um modelo duplamente inadequado. Na cesárea, por conta disso, né, a mulher falou que é uma cesariana, ela fica numa posição passiva, ela não tem direito ao contato pele a pele, ao acompanhante dentro da cesariana, e que é uma boa prática, vai ajudá-la a se sentir mais segura nesse momento, até de maior fragilidade, né? E de manter todas as boas práticas. Isso é possível, deveria ser possível, e é o que o Ministério da Saúde vem trabalhando intensamente com os profissionais e as maternidades. E no parto normal, né, é a atenção humanizada. Então, nós temos trabalhado no sentido de mudar o ambiente das maternidades, garantindo a privacidade da mulher, o direito ao acompanhante, lugares para ela poder caminhar, se alimentar, viver o seu trabalho de parto da forma que ela desejar, com uma doula, com uma música, com tudo que ela precisa ser rodeada, para se fortalecer cada vez mais nessa competência natural que ela tem, para ser a protagonista desse evento. Então, nós temos trabalhado muito com as maternidades, investindo recursos para a mudança dos ambientes de parto e capacitação dos profissionais, inclusão das doulas, inclusão das enfermeiras obstétricas e obstetrizes no parto de baixo risco. Com isso, nós temos um fenômeno hoje, que muitas mulheres bem informadas, que têm, inclusive, planos de saúde, vão acabar, quando desejam um parto normal, vão acabar indo para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, para poder ter um parto normal. Muitos centros de parto normal, que hoje estão instalados na rede pública de saúde, hoje estão sendo povoados por mulheres que poderiam ter seu bebê no sistema privado, porque elas desejam um parto normal, humanizado, respeitoso e seguro. E para tentar mudar esse quadro de altos índices de cesariana, a Agência Nacional de Saúde Suplementar adotou uma série de medidas que entram em vigor nos próximos meses. Pela internet, nós conversamos com a gerente de assistência à saúde da ANS, Carla Coelho, que explicou algumas delas. Vamos ver um trecho dessa conversa. Uma seria em relação ao direito da informação da mulher ter as taxas cesarianas por médico, por hospitais e por operadora. Uma outra, uma carta de informação à mulher sobre os riscos da cesariana, que é um procedimento cirúrgico, que aumenta o risco do bebê ter uma prematuridade e uma insuficiência respiratória, podendo ser necessário uma UTI neonatal. Também colocamos a questão do cartão da gestante, que é um cartão que a mulher tem todas as informações dela durante o pré-natal, dos exames, das medicações, das vacinas que ela toma. Se ela mudar de médico, ela leva com ela todas essas informações que foram baseadas na caderneta da gestante do Ministério da Saúde. Então, esse cartão é importante, se a mulher passar mal, ela tem as informações ali, quando ela vai em uma emergência, no pronto-socorro. E a terceira medida foi em relação ao partograma ou o relatório médico, que é um instrumento que mostra como foi o trabalho de parto, ou seja, a mulher entrou em trabalho de parto. E esse instrumento, hoje, ele faz parte do parto, do procedimento parto. Então, é importante que todos os partos no Brasil tenham esse instrumento, que é um instrumento de segurança e qualidade, tanto para a mãe, como para o bebê, usado mundialmente. E nós estamos recomendando que agora os médicos que têm os planos de saúde utilizem isso para todos os partos que aconteçam no Brasil. Esther, explica para a gente um pouco mais sobre o partograma. Ele vai registrar como foi o trabalho de parto da gestante. Isso significa que se esse trabalho de parto culminar numa cesariana, vai ter que ter ali os motivos e por que aconteceu. Exatamente. Partograma é como se fosse um gráfico, onde, de hora em hora, o profissional vai anotar a dilatação, os batimentos do coração do bebê, o número de contrações, a pressão dessa mulher. E ele vai ter uma visualização melhor do caminho percorrido durante o trabalho de parto dessa mulher. Isso dá mais segurança para o profissional e ajuda-o a tomar uma decisão na hora mais adequada. O profissional, tanto enfermagem quanto profissional médico. No caso da ANS, como muitas mulheres têm dúvida da indicação da cesariana, mas eu entrei em trabalho de parto, tinha algum motivo. Então, tendo esse registro sistematizado do trabalho de parto, primeiro vai ficar, claro, uma cesariana desnecessária. Não teve trabalho de parto. Nós estamos lutando muito para que uma mulher possa entrar em trabalho de parto. Como o doutor Alberto disse no vídeo, é o trabalho de parto que dá o sinal de que aquele bebê está maduro e está na hora de nascer. É a mesma coisa de você pegar uma fruta que caiu no chão e uma fruta verde no pé. Se você pega uma manga muito verde, ela não vai ser uma manga saborosa e cheirosa. Ela vai ter problemas para amadurecer e umas vão ter problema. Uma manga que cai madura é uma manga que está provada que ela está em processo de amadurecimento natural. Um bebê é a mesma coisa. Então, tanto para a mulher quanto para a criança, o trabalho de parto ele é benéfico, desejável e necessário. Mesmo se tem uma indicação de que aquele parto vai ser uma cesariana. É importante ter os sinais de amadurecimento e o partograma vai ser esse instrumento no prontuário médico do hospital que vai dizer sobre as condições daquela mulher quando chegou e da evolução dela. Isso é fundamental. Inclusive, para os profissionais de saúde. E, Marilda, é para aquela gestante que quer muito parto normal e que naquele momento do trabalho de parto está insegura, o médico alega qualquer motivo para uma cesariana, ela fica insegura. Como é que naquele momento ela pode ter certeza de que ela não pode esperar, de que ela não pode procurar um outro hospital? Como ela pode ter certeza? É pela confiança que ela tem no profissional. Ela vai ter que desenvolver isso. As mulheres do serviço complementar e do serviço suplementar, pelos convênios ou mesmo particular, nós sempre colocamos isso. A segurança dela é a confiança que ela tem no profissional que está atendendo. não tem uma outra segurança que ela possa ter. A informação, como disse mesmo no vídeo, a informação que ele está dando para ela e que ela tenha acesso que possa conversar. Porque hoje nós temos as consultas muito rápidas, rapidíssimas. O cartão da gestante também é algo que a gente espera que seja consolidado mesmo, porque tem mulheres grávidas que chegaram ao nono mês sem ter uma informação na sua mão sobre a sua condição. Até de risco ou não, como é que estão os seus exames. Elas sabem pelo calha massa de pasta que elas carregam para lá e para cá. Quando elas deveriam carregar um cartão com todas as informações e qualquer intercorrência ela chegar no pronto-socorro em qualquer serviço público, privado, ela tem que ter o cartão dela para ela ser bem atendida, para saber o que fazer, o que está ocorrendo durante a gravidez. Isso é uma questão. A questão de entrar em trabalho de parto, como mesmo diz a Esther, de ter um momento. Então, hoje é colocado um prazo se não nascer até não entrar em trabalho de parto. Na 38ª semana nós vamos pensar já na cesárea. Então, sabendo que até 42 semanas a mulher tem esse período para entrar em trabalho de parto. Então, essa junção mesmo, o cartão, partograma, quando ela decide por um parto hospitalar, e também a informação mesmo, e essa conversa durante o trabalho, durante, quer dizer, o seu período de gravidez, é imprescindível para ela ter essa decisão na hora, tomar essa decisão na hora e saber com informação, bem informada. Tem uma coisa que o SUS adota e que é uma boa prática, em alguns hospitais, não são em todos, que é uma prática benéfica, que é uma segunda opinião. Quando um profissional indica uma cesariana, é importante, muitas vezes, que ele peça uma segunda opinião de um outro profissional, porque muitas vezes ele está ali acompanhando a mulher e já envolvido um pouco com uma situação de estresse que pode estar acontecendo, e isso pode turvar um pouco a sua decisão de que ali precisa de uma cesariana. Então, uma boa prática seria, a não ser numa situação de emergência quando você não pode esperar uma segunda opinião, seria uma opinião de um segundo profissional. E, nesse sentido também, a ação da ANS de poder publicizar para as mulheres que aquele profissional que a está acompanhando, ele tem um índice de cesariana de 100%, ou seja, todas as mulheres que ele acompanha viram cesariana. Então, para que não corra essa insegurança que Marilda falou e que você falou em relação à indicação da cesariana durante um trabalho de parto, ela precisa, antes da escolha do profissional, saber da experiência dele em acompanhar um trabalho de parto. É um profissional que tem experiência com parto normal? Quantas mulheres que ele acompanhou que tiveram parto normal? Aquele hospital está preparado para assistir um parto normal? Então, ela pode ter acesso ao índice de parto, às taxas de parto normal daquele hospital e daquele profissional. Assim, ela vai poder ter uma escolha mais fiel, uma escolha realmente informada, com uma boa informação da qualificação do profissional para assistir um trabalho de parto e a experiência dele para poder assistir um parto normal. E por falar em parto normal, agora a gente vai conhecer uma história de parto normal com intervenções mínimas. Foi assim que nasceu a Maria Fernanda, filha da Cislaine. O parto foi feito no Hospital Universitário aqui de Brasília, que faz parte da Rede Pública de Saúde. Vamos ver um pouco dessa história. meu parto, para mim, eu achei que foi bom para mim, porque agi do jeito, do modo que eu quis, fiquei tranquila, fiquei, bem dizer assim, mais só, mas foi livre, não ficou pessoas falando. O médico mesmo falava para mim assim que, como eu já tive experiência, então eu já sabia que aquelas dores já estavam só começando. A paciente é orientada que o desfecho normal para uma gravidez normal é um parto normal, com a menor intervenção possível. Nas décadas passadas, o parto era entendido como um processo clínico cirúrgico. Então, a paciente tinha que estar com camisola, em dieta zero, a ampolla intestinal era esvaziada com um menema, a paciente fazia tricotomia, que é a depilação da região genital, era feito um corte, que é a episiotomia de rotina, a paciente era orientada a ter o parto deitada e numa posição em que o obstetra pudesse ver o campo operatório. E, no entendimento da medicina atual, entendemos que a paciente está vivendo um evento fisiológico, que ela deve ficar na posição que lhe seja mais confortável, sem restrição de dieta, sem restrição de posição, que o parto é mais fisiológico na posição vertical e, na medida do possível, sem intervenção, sem fazer episiotomia de rotina, mas apenas quando aquela foi julgada necessária pela pessoa que está assistindo o parto da mulher. O doutor chegou que ele estava na emergência atendendo outra paciente, aí ele falou para mim que naquele momento ele estaria fazendo um parto humanizado em mim, que começou o processo que foi, pegou o cordão umbilical, colocou do meu lado direito do corpo em cima de mim e ela do lado esquerdo em cima de mim. Daí ele pediu para que eu começasse a conversar com ela para que ela reagisse, porque ela estava ela tinha sofrido muito me ajudando para que ela saísse logo, porque ela ajudando de um lado e eu do outro, então ela tinha sofrido junto comigo. Aí foi muita emoção para mim, muito, porque eu comecei a ver ela se mexendo, logo ela começou a abrir o olhinho, aí começou a procurar peito em mim, algo de comer, então ela, aí comecei a conversar com ela, falando que que ela era um presente para mim, que ela era minha princesa, que o pai e a mãezinha dela estavam esperando por ela, tudo isso. Faz sentido ter urgência em entregar um recém-nascido saudável para um cuidado médico? Então, hoje, depois que o bebê nasce, não é feita a ligadura imediata do cordão umbilical, mas é permitido que o cordão pare de pulsar, porque nesse processo ainda há transfusão de sangue para ele, ele é colocado no regaço materno, é permitido que haja o reconhecimento mútuo da mãe para o filho, que a mãe preste para o filho os primeiros cuidados afetivos e que depois que esse ritual tiver sido completado, o neném seja examinado pelo médico. A menos que o bebê nasça com sinais de má adaptação, se ele nascer dando sinais de hipóxia, dando sinais de que ele está com algum transtorno, apenas nessa situação o neném é levado primeiro para o médico e depois para a sua mãe. Com 12 horas que ela já tinha nascido, eu já conseguia ir no banheiro sozinha, tinha aquela fraqueza, mas não era aquela fraqueza de perder muito sangue, não tive. e o fato de poder andar só andava um pouco lenta por ter feito muita força. Eu me senti acolhida pelos médicos, mas me senti também muito forte por ter feito tudo aquilo ali com eles praticamente assim me olhando vendo que estava indo tudo bem. Espera, a experiência da Cislaine já foi bem diferente da Ludmilla, foi uma experiência super positiva na rede pública de saúde. O caso dela é uma exceção ou em toda a rede pública o atendimento é assim? Eu não diria em toda a rede pública, mas nós já temos muitas experiências exitosas por esse Brasil afora, onde equipes de saúde encaram o parto e nascimento da forma como o doutor Alberto colocou, como o evento fisiológico onde a mulher está no comando, deve ser respeitada, onde o parto de um bebê saudável não deve ter nenhum procedimento médico e devemos proteger o período sensível que é o momento imediato do nascimento onde o bebê deve ir para o colo da mãe para a formação do vínculo do apego e do fortalecimento da ligação entre os dois. Isso já é uma realidade em muitas maternidades brasileiras, não em todas, mas como te falei, estamos trabalhando intensamente para que se amplie cada vez mais essa forma de cuidar, que é uma mudança mesmo de um modelo de atenção, sair do risco do medo da fragilidade, para a questão de olhar o empoderamento da mulher e o parque de nascimento enquanto um evento fisiológico e prazeroso para as mulheres, para os homens, para os bebês e para as famílias. É muito bonito ver ela falando, ela fala que ela e o bebê sofreram, mas eu traduzo isso como uma crise, uma crise do crescimento, uma intensidade. O parto é um evento com uma intensidade enorme e que traz depois esse prazer, essa sensação de gratificação também muito grande. E agora a gente tem uma pergunta do Facebook, foi feita pela Sandra Araújo daqui de Brasília e ela diz o seguinte, sempre ouço falar em parto humanizado, mas pouca gente sabe o que é. O que define um parto humanizado? Eu quero utilizar até esse exemplo da história do parto da Cislaine em que ela fala no começo ela diz assim, eu estava sozinha, mesmo estando só, porque desde 2005 a lei tem a lei do acompanhante. Então ainda as mulheres ficam sozinhas na cena de parto apenas com a equipe que está assistindo sem o acompanhante. Então uma das condições que se preconiza no parto humanizado é a mulher ter direito estar com seu acompanhante. Aquela pessoa que ela escolheu estar ali naquele acompanhamento com ela dando realmente esse suporte afetivo para ela que ela necessita não só a equipe. Então independente de onde ela escolha ter esse bebê seja centro de parto normal casa de parto hospital eu nem estou falando domicílio que também é uma escolha dela mas ainda nós temos dificuldades de se aceitar na sociedade que uma mulher tenha o seu filho em casa então ela ainda sofre vamos dizer uma certa violência quando ela sai de casa por algum motivo tem que ser transferida para um serviço hospitalar então também seria a mulher decidiu em casa ter o seu parto humanizado que são todas as condições de uma equipe que a assista com todas as evidências científicas que a Esther já pontuou várias delas e que ela vá para o hospital e continue seu atendimento por uma equipe que entenda que ela quis ter o parto em casa e que teve alguma intercorrência que os protocolos também de parto domiciliar são bem rígidos ela consegue chegar na maternidade ser acolhida por uma equipe que está naquela maternidade continuar assistindo o parto com respeito tendo a mulher como protagonista daquele evento e não a equipe e até decidir se continua na intenção no seu planejamento de um parto normal natural ou com alguma intervenção ou até uma cirurgia cesariana então todo esse processo tanto em casa quanto no hospital centro de parto normal casa de parto a gente preconiza e está aí todas as evidências científicas que a mulher tenha direito de parir onde ela quiser sendo assistida tendo acompanhante e todas as pessoas que ela quer que esteja naquele momento então isso ainda depende da gente estar caminhando um pouco a questão hoje do bebê do recém-nascido a partir do momento que nasce ter esse contato pele a pele ter a possibilidade de mamar na primeira hora isso ainda a gente tem as experiências que estão surgindo agora mas também é uma situação bastante difícil de assistir de forma geral algumas experiências que a gente tem hoje muito mais eu acho que nós tivemos um crescimento eu digo isso até de 2011 para cá pelo evento da rede segou e agora devemos ter mais isso por conta da resolução da ANS eu acho que as mulheres ter direito a um parto humanizado é até meio estranho a gente falar humanizado para nós que somos humanos mas é o nome que se dá o parto humanizado Marilda a minha avó teve 10 partos em casa 10 partos normais em casa isso na geração dela era muito comum a gente vê hoje muitas mulheres que optam pelo parto em casa por que essas mulheres estão optando pelo parto em casa será que é um medo de não conseguir ter a experiência do parto normal no hospital ou tem algum outro motivo são vários motivos um deles pode ser esse também que foi apontado o medo de ir para o hospital e sofrer todas as violências colocadas já sobre o atendimento essa atenção ao parto da forma que é feito hoje que é conduzido no hospital então outras mulheres porque realmente decidem em casa porque tem uma estrutura estrutura eu digo assim o conhecimento empoderamento equipe que se disponibiliza esse tipo de serviço também depende de onde a mulher está esse serviço é disponível ou não então se junta tudo a disponibilidade dela de para ir em casa a equipe para assistir retaguarda hospitalar um médico que se disponibiliza também a estar nessa retaguarda se ela tem tudo isso ela tem um ambiente seguro e uma estrutura segura um planejamento seguro ela opta para ter esse bebê em casa sim realmente onde ela vai se sentir confortável o ambiente dela ela vai poder andar a hora que ela quiser fazer todos os movimentos que ela deseja se alimentar e estar num processo natural e normal de parir ela pode sim interessado talvez esse não seja um motivo determinante mas o fato é que algumas mulheres têm medo da experiência do parto normal no hospital esse medo tem fundamento ele tem fundamento sim como eu disse no início o modelo de atenção ao parto no Brasil construído durante várias décadas é um modelo muito intervencionista que interfere na autonomia da mulher nos desejos nos direitos e na segurança própria na sua autoconfiança para poder guiar o processo natural de parir então nós sabemos que esse modelo é um modelo que impõe muitas regras para as mulheres e regras que já estão tão arraigadas entre o meio dos profissionais de saúde que tem um trabalho aí para nós desfazermos essas práticas que já são arraigadas nos profissionais e que precisam ser retiradas e as mulheres tem medo disso por exemplo a questão do acompanhante o acompanhante é uma lei desde 2005 mas tradicionalmente na saúde quando você interna uma pessoa você fala assim com os parentes olha até aqui vocês cuidaram agora é conosco então os profissionais de saúde geralmente se sentem na responsabilidade total por aquele cuidado hoje já está provado que o cuidado sempre é compartilhado e que a presença da família das pessoas de relação afetiva dessa mulher e de todos os pacientes em geral só contribui com o tratamento no caso do parto isso é essencial como Marilda já disse mas tem outras outras rotinas hospitalares que prejudicam muito a evolução natural e potente do parto como por exemplo o jejum hoje ainda é preconizado em muitos serviços a mulher ficar sem se alimentar durante o trabalho de parto muitas vezes 12 horas sem se alimentar e sem beber água o que pode trazer inclusive um enfraquecimento da sua capacidade de poder ter o parto de uma forma potente e natural a questão da indução com citocina que é um soro com um remédio um medicamento que é um hormônio inclusive do parto mas de forma sintética para acelerar o trabalho de parto então nessa produção hospitalar em série como uma fábrica que precisa rodar que tem pressa muitas vezes se acelera o processo natural e com isso você cria problemas para aquele parto e para aquela mulher e para aquele bebê então ela tem que ficar deitada numa cama que muitos hospitais ainda tem essa rotina com outras mulheres em trabalho de parto não garantindo a sua privacidade naquele momento que é o único seu que ela não não é desejável que ela compartilhe isso com outras mulheres a questão da rotura da membrana da bolsa das águas que muitas vezes é feito com uma ideia de que isso vai acelerar o trabalho de parto mas isso não se justifica e também da posição para o parto o doutor Alberto já disse que a mulher deve escolher a posição e que as posições mais verticais elas são mais desejáveis porque elas facilitam a saída do bebê dão uma sensação maior de controle de empoderamento da mulher e é muito melhor para ela e para o bebê então todo esse conjunto hoje de normas rígidas dos hospitais de um certo distanciamento dos profissionais uma relação mais anônima mais impessoal mais fria isso é ter medo pelas mulheres com razão e a opção do parto em casa é para que elas possam ter o parto de uma forma mais natural mais potente mais prazerosa e Marilda todas essas questões em que a gestante ela queria que acontecesse de uma forma mas acaba não acontecendo isso de certa forma são violências com certeza uma grande violência porque elas as mulheres hoje pelos relatos que nós temos eu até como acompanho como doula e temos um grupo de doulas que relatam sempre isso então é uma vamos dizer assim como é que a gente pode dizer é um levar a mulher durante a gravidez né para um desfecho né que é prometido e que no final é muito cheio de intervenções vamos dizer via medo via pressão né para que ela realmente vá para esse parto né cirurgia cesariana e as mulheres que vão para o serviço público né que acompanham com o médico do pré-natal lá da unidade de saúde e chegam no hospital também como a Esther está colocando né com essas violências né que são que não são tipificadas ainda como violências né na obstetrícia mas são pressões que ela sofre durante o trabalho de parto como você tem que parir em 12 horas você tem que ficar deitada você tem que ficar de lado você tem que ficar sozinha você tem que ficar com outras mulheres você tem que ficar em jejum você não pode gritar você não pode gritar e durante o nascimento da criança ainda quando é por via né que a gente chama vaginal tem toda uma gritaria em cima da mulher né você tem que fazer força 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 não respeita o todo o fisiologismo né que acontece na expulsão da criança no nascimento da criança com a episiotomia né que é aquele pique há um piquezinho para ajudar um piquezinho que às vezes a mulher leva 20 pontos nesse piquezinho que é uma às vezes faz inclusive dos dois lados né dá dois piques um de um lado outro do outro que está comum acontecer agora né ah quer um parto normal quer então vamos dar dois piques e aí a costura né isso tudo é uma violência a costura sem anestesia sem nada então isso tudo claro a mulher vai ter muito medo em relação a tudo isso até as mulheres do serviço público que vão para o serviço público quando mal já sabe das histórias das outras né das vizinhas tal que contam como foi já perde uma cesárea na entrada ou então faz tudo para aquele parto acontecer desfechar ter o desfecho de uma cesariana então tem várias coisas envolvidas né que nós reputamos desde a preparação lá na atenção básica no caso das mulheres do serviço público e as outras né nos consultórios mesmo que vão sofrendo essa pressão de não de desempoderamento mesmo de fragilização da mulher nesse período gravítico corporal né que ela está realmente numa situação de vulnerabilidade que e desses mitos né tem que fazer episiotomia para não cair sua bexiga seu perino ficar frouxo seu marido não te querer mais uma série de coisas assim que são horríveis inclusive a gente tem uma uma pergunta do facebook sobre isso a Lívia Mota que é brasileira mas mora atualmente em Barcelona ela menciona na pergunta existe algum efeito colateral permanente na região pélvica após o parto é possível evitar que órgãos dessa região sofram com flacidez incontinência urinária e de outros tipos a gente percebe que esse tipo de pergunta surge justamente por esses mitos que se criam né exatamente muito assim hoje nós temos inclusive né quando nós falamos de tecnologias quando nós falamos de outros tipos né de acompanhamentos outros tipos e até de profissionais hoje nós temos todo um trabalho da fisioterapia nós temos aqui inclusive em hospitais públicos né trabalho de fisioterapia que cuida do perino da mulher durante todo o seu seu período né de gravidez da gravidez pra preparar esse perínio pra hora do parto não existe mesmo um perínio temos exercícios tem uma série de coisas que dá pra fazer pra que ela tenha facilidade e se aguardar né a gente diz assim que o pique geralmente é feito mas por questões da equipe não suportar sustentar que a criança vai e volta faz os movimentos dela e vai nascer se ninguém mexer não acontece nada se tiver laceração rafia a laceração costura ali dá os pontos e vai cicatrizar de forma que o perínio vai voltar normalmente não tem essa história de caiu a bexiga empurra tudo não vai empurrar tudo junto não vai sair bexiga útero por conta do parto isso não existe né mas tem ainda essa isso tá muito forte na cabeça das pessoas e justifica então eu acho que são mais justificativas para uma cirurgia cesariana e o ministério da saúde acompanha esses casos de violência que acontecem durante o parto tem estatísticas sobre isso como é que se lida com essa questão para que ela não aconteça o ministério da saúde tem trabalhado intensamente para mudar toda essa realidade de assistência ao parto e de introduzir as boas práticas e de certa de certa forma que nenhuma maternidade nenhuma mulher se sinta violentada ou seja submetida a nenhuma a nenhum procedimento danoso para sua saúde tem sido disparados nos territórios nos estados espaços de discussão sobre o modelo de assistência ao parto no Brasil disparados pelo ministério da saúde junto com os estados e municípios que é a rede cegonha que são os fóruns perinatais ali as usuárias representadas pelos movimentos de mulheres juntamente com os gestores com a academia com a promotoria pública tem discutido questões referentes ao modelo de atenção ao parto e isso tem trazido outras consequências que são as audiências públicas eu já participei de várias nós temos feito audiências públicas para discutir a violência obstétrica a mudança necessária do modelo de atenção a abertura de centro de parto normal a introdução das enfermeiras obstétricas no cuidado às mulheres com parto de baixo risco tudo isso está em plena discussão no Brasil nós temos um protagonismo muito grande nessa ação de mudança de modelo de atenção ao parto e temos feito todos os movimentos necessários inclusive convocando outros atores como a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia o Conselho Federal de Medicina a Sociedade Brasileira de Pediatria a Associação Brasileira de Enfermeiras Obstétricas para que todos juntos possamos estar investindo nas ações pertinentes a cada um para realmente mudar essa assistência ao paro infelizmente nosso tempo chegou ao fim eu queria que em um minutinho bem rapidinho vocês fizessem as considerações finais de vocês Marilda então nós assim pela Reúna nós temos participado de várias dessas propostas que o Ministério da Saúde tem colocado nós temos também nos movimentos de mulheres nos fóruns perinatais nós temos participado nós temos proposto projetos inclusive um deles é o Doulas no SUS junto com o Ministério da Saúde para que as mulheres tenham também que toda mulher tenha direito a essa profissional nova no mercado que é a Doulas nova sim no mercado mas antiga no acompanhamento de mulheres nós temos nesse ano nós estamos a cada cinco anos a Reúna promove uma conferência esse ano nós estamos com a quarta edição da conferência sobre humanização de parto e nascimento é uma conferência internacional que vai acontecer de 8 a 12 de outubro de 2015 nós agradecemos muito estar aqui poder estar colaborando e informando nesse programa muito grato Esther eu quero primeiro agradecer estar aqui nesse momento e eu queria dizer para toda a população brasileira para as mulheres desse Brasil que é uma prioridade do Ministério da Saúde transformar essa assistência ao parto no Brasil ressignificar esse momento sublime de nascimento de uma nova vida trazer para os profissionais de saúde também mais prazer na assistência ao parto ou seja não estamos aqui demonizando ninguém nem a cesariana nem os profissionais nós estamos num modelo brasileiro que precisamos mudar e superar e dizer que eu acredito que daqui para frente nós teremos cada vez mais centros de parto normal oferecendo às mulheres um ambiente acolhedor humanizado e seguro para elas terem os seus bebês e com a presença dos seus familiares e de todo mundo dizer que a caderneta da gestante que já está sendo distribuída para todo o Brasil que agora é a nova caderneta que acopla o cartão há uma série de informações bem claras e seguras sobre a gravidez e o parto então é um local de boas informações para elas e que nós temos aí o nosso site www.saude.gov.br onde as pessoas podem procurar informações sobre assistência ao parto e nascimento e as políticas públicas referentes a isso Cenas do Brasil fica por aqui hoje discutimos as políticas públicas de incentivo ao parto normal agradecemos a presença de nossas convidadas Esther Vilela coordenadora geral de saúde das mulheres do ministério da saúde e Marilda Castro representante da Reúna rede pela humanização do parto e do nascimento agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook e twitter da NBR sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá não é? não é? não é? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma